Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu vou ensinar como instalar Jellyfin no Docker usando o Portrade. O que é o Jellyfin? O Jellyfin é uma solução criada por vários voluntários para controle de suas mídias. Você pode stream todas as suas mídias em diversos dispositivos, bem parecido com o Amby, que eu ensinei no vídeo anterior. Há diferença em que o Amby também é open source, porém para ter acesso a todos os aplicativos dele é necessário você virar premium. Diferente do Jellyfin, que continua 100% gratuito e você tem algumas outras opções em que só premium no Amby você tem acesso. Então venha comigo que eu vou te ensinar. Primeira coisa, nós vamos entrar no site do Jellyfin. No Jellyfin, a diferença entre o Amby e o Jellyfin é que stream de movie, de filmes e de TV show vai ser exatamente a mesma coisa, com música também. Porém, você tem a opção de você instalar através da IPTV, tem a opção de instalar LiveTV. Se a gente vir aqui na parte de cliente, você vai conseguir ver onde pode instalar esse aplicativo. Tem uma lista bem ampla, porém uma das diferenças é na parte de mobile. Se você tentar usar o Amby em um dispositivo gratuito, sem pagar o premium, quando você instalar no iOS, em qualquer dispositivo da Apple, você tem um limite de 10 segundos para assistir. E no caso do Jellyfin, porque é gratuito, você não tem necessidade de fazer isso. Primeira coisa, nós vamos acessar o site do Portrade. Vamos logar com uma admin, senha test123456. Se vocês não têm instalado o Portrade ou não têm instalado o OpenMediaVal no seu servidor de arquivo, veja o link na descrição no qual eu ensino como instalar ele. Vamos vir na parte de local e vamos criar um novo stock. No vídeo anterior eu ensinei como instalar o Amby, agora eu vou ensinar como instalar o Jellyfin. Se vocês entrarem no site do Docker, na parte de Linux Server Jellyfin, link na descrição. Lembrando, esse aplicativo tem a possibilidade de instalar em 84, 64 bits, também na opção em ARM. Considerando, tendo isso em main, que ele consegue instalar tanto para processadores Intel como a single board computer. Nós vamos vir na parte de Docker Composite e vamos copiar todas essas informações. Voltando no Docker, nós vamos criar um novo stock. Vamos colocar aqui Jellyfin e vamos copiar isso, essa parte. A primeira coisa, nós vamos descobrir qual é o PYD e o PYD. Vamos usar o aplicativo PYTTY e vamos logar no servidor. PYD-9268.1.215. Lembrando, só vai conseguir acessar isso se você tiver habilitado no OpenMediaVal o SSH. Não sabe como fazer isso? Eu vou ensinar de volta. Nós vamos entrar no site do OpenMediaVal, fazer o login, admin, senha, test123. Entramos na página do OpenMediaVal. Nós vamos vir na parte de SSH e vamos ativar ele, senão você não consegue acessar ele pelo SSH. Vocês têm que ter criado também as pastas Docker, APP e Mídia, senão você não vai conseguir instalar o aplicativo e não ter acesso às mídias no qual você colocou no servidor de arquivo. Além do mais, você tem que vir na parte de Samba e compartilhar essas duas pastas. Nós vamos logar como root, senha, test123. Lembrando, esta senha foi criada quando estava sendo instalado o OpenMediaVal. Vamos colocar ID, user. Ele vai aparecer aqui, que o ID é 1000 e o G, A é ID, vai ser 100. Terminando, nós vamos voltar aqui na parte de Portrait e vamos deixar PUID 1000, PGID 100. Vamos trocar TimeZone para Brasil. Máscara, nós vamos deixar desse jeito. Volume, SPA, onde vai ser instalado ele? Voltar na página do Docker. Nós vamos colocar na pasta de ficheiro. Eu ensinei isso, nós vamos olhar esse, vamos usar esse caminho absoluto aqui. Vamos voltar no Portrait e vamos copiar esse caminho absoluto. Lembrando, se você criar só a pasta do Docker, se você direcionar todas as pastas que não são criadas após isso, ele vai criar automaticamente. Então, não tem a necessidade de ficar criando a pasta anteriormente. Agora, nós vamos criar, vamos adicionar a pasta de TV Show. Aqui. E nós vamos criar, adicionar a pasta de filmes, no qual eu criei mídia. Ah, biblioteca, se você tiver qualquer outra coisa a mais, nós podemos diletrar essa parte. Então, na parte de Portas, eu vou mudar essas duas portas iniciais. Essas duas foram usadas para a instalação do AMB. Se eu utilizar as mesmas, ela vai dar conflito de portas. Então, eu venho aqui e vou colocar 95 e 21 para mudar. Na parte de device, eu vou voltar na página do Linux Server Jellyfin. E vou vir na parte de parâmetros. Porque, no motivo em qual eu estou instalando esse Jellyfin no computador, onde tem a placa gráfica e tem o processador da Intel, eu vou usar essa primeira TRI. Se eu estivesse instalando tudo em um Raspbian Pi, eu deixaria uma dessas opções, dependendo do Raspbian Pi que eu estou usando. Então, nós vamos voltar aqui no Portrait. E vamos deixar só o TRI. Vamos apertar no Deploy. Vamos esperar um tempo. Feito isso, nós mudamos a porta inicial para um 8095. Então, nós vamos substituir ela. E vamos entrar. Abrindo a página de Jellyfin, nós vamos mudar a língua preferencial, Português do Brasil. Vamos criar um usuário. Esse usuário será necessário para tanto acesso em LAN, na rede, com acesso externo. Posteriormente, eu vou ensinar como fazer o acesso externo. Vamos criar. User. Mídia. Senha. Teste. Um, dois, três. De volta. Teste. Um, dois, três. Feito isso, nós vamos adicionar a mídia nele. Qual tipo de mídia? Movies. Deixar como Movies. Vamos vir aqui e vamos clicar. Movies. Ok. Língua preferencial. Português do Brasil. País. Brasil. É importante deixar esses dois, porque onde ele vai localizar todas as informações dos filmes. E, vamos clicar. Ok. Feito isso, nós vamos adicionar o TV Show. Agora, TV Show. Folda. Data. Slash. TV Show. Vamos clicar ok. Mesma coisa. Língua. Português. Brasil. País. Brasil. Onde que série metadata. Onde que ele vai baixar as informações dos TV Show. Nós vamos colocar Move também. The Movie DB. Nós vamos ver. Vamos apertar o próximo. Vamos apertar próximo. Língua. Português. Português. Brasil. País. Brasil. Nós vamos clicar. Na parte de configuração remota, nós podemos deixar essas informações do jeito que está. Próxima. Finish. Agora, vamos logar como user. Senha. Tess. Um, dois, três. Aqui, ele vai mostrar todos os filmes do TV Show que você tiver. No caso, eu coloquei alguns filmes e um TV Show só para mostrar como funciona. Ele vai automaticamente baixar as informações e ter acesso a alguma descrição do filme e os autores, os artistas que foram representados no filme. Se a gente voltar agora na página inicial, ver na página, nessa seta e colocar Dashboard, nós vamos ter todas as informações do Jellyfim. Onde vai aparecer o usuário que foi utilizado, qual usuário. Se você quiser adicionar um novo usuário para ter mais de uma pessoa, mais de uma pessoa vai assistir, vai usar esse dispositivo. Então, você pode criar diferentes usuários. Biblioteca. Se você quiser adicionar outras bibliotecas. TV Show. Se você tiver um IPTV, você pode adicionar ela como M3U Tuner ou outros dispositivos. Por hoje, eu ensinei como instalar Jellyfim no seu servidor de arquivos. Nos próximos vídeos, eu vou ensinar como instalar Plex. e como fazer o stream fora da sua rede. Então, não perca os próximos vídeos. Gostou? Deixe seus comentários e te vejo na próxima.